O que é o apoio do lay-off? A magadora, se não mesmo a totalidade das empresas à data de hoje, já recorreu ao lay-off. Dificilmente alguma empresa não terá recorrido ao lay-off à data de hoje. Portanto, há uns requerimentos que são específicos, bem como o requerimento e o respectivo anexo. E dar nota que a Aresp desenvolveu e que está disponível exclusivamente para associados um guião de acesso ao lay-off simplificado e que no decorrer da próxima semana, porque também estamos a aguardar mais informação da Segurança Social, vamos divulgar um novo guia especificamente para dar apoio à renovação do lay-off, tendo em conta aquilo que tem vindo a ser divulgado e informado por parte da Segurança Social. Este requerimento, este novo pedido de renovação faz com que, ou seja, há um requerimento próprio caso o lay-off seja renovado exatamente nos mesmos termos, em que é só a empresa que o assina, dispensa qualquer assinatura por parte do controlista certificado, mas também obriga ao preenchimento de um anexo muito semelhante ao inicial, perdão, muito semelhante ao que foi inicial, ao do requerimento inicial e faz parte também do procedimento. Também faz parte do procedimento da comunicação ao trabalhador da renovação do lay-off. Há um conjunto de regras e de procedimentos administrativos que a Aresp insiste que os empresários tenham em consideração, porque isso não pode ser o motivo de um interferimento possível de um lay-off. Portanto, a Aresp tem uma equipa especializada, desenvolve guiões para que as empresas possam fazer passo a passo, sem constrangimento, os seus pedidos de requerimento. Mais vale perder mais umas horas ou mais um dia e ter a garantia de que o processo está instruído em conformidade, para que depois não ter pedidos de esclarecimentos adicionais ou interferimentos que, a posteriori, vão causar muitos mais problemas na tesouraria das nossas empresas. Apenas duas ou três questões que a doutora Ana Jacinto não referiu. No lay-off, e quem preencheu o requerimento do lay-off, assim se apercebeu, o único apoio que há aos sócios-gerentes é também a isenção dos 23,75 que é suportado pela empresa. Os 11%, quer do sócio-gerente, quer do trabalhador, são de visita e têm de ser pagos, assim de mesma forma que as retenções, no fundo, também têm que ser pagas nesse sentido. No que toca aos subsídios de refeição, também muitas questões têm sido colocadas sobre isso e dar nota que, a nossa interpretação é, se a empresa tem um trabalhador com a suspensão total do contrato de trabalho, é nosso entendimento que não é devido o pagamento do subsídio de refeição, não sei que seja opção da própria entidade patronal, mas não é obrigação da entidade patronal proceder ao pagamento do subsídio de refeição. No entanto, se o trabalhador está no regime de lay-off com uma redução parcial do seu horário de trabalho, então o subsídio de alimentação deve ser pago na mesma proporção do número de horas que há essa redução. No caso específico do subsídio de férias e do subsídio de Natal, faz parte das regras do lay-off em que, independentemente da redução da remuneração ilíquida do trabalhador aos dois terços, em que há sempre o mínimo dos 635 euros do salário mínimo e o máximo de três salários mínimos, de 1905 euros, mas isso não prejudica o pagamento do subsídio de férias na íntegra ao trabalhador. O subsídio de férias é pago na totalidade pela entidade patronal e apenas no subsídio do Natal, há o apoio de 50% por parte da Segurança Social e os outros, e os restantes 50% são pagos pela entidade empregadora. Portanto, no que toca aos pagamentos da Segurança Social dos apoios, a Areste não dispõe de informação adicional para aquela que tem vindo a ser tornada pública. Muito gostaríamos de ter aqui uma informação mais específica sobre se já someteu o pedido da lay-off, se eu vou receber o dinheiro antes de saber do deferimento. Não é isso que está a acontecer, as empresas estão a ser notificadas que está a ser deferido ou indeferido e o seu respectivo pagamento. Já temos casos objetivos em que já há muitas empresas que receberam o apoio da Segurança Social, é um facto, já temos registro e reporto disso, mas também há muitas milhares de empresas que ainda não o fizeram, que ainda não receberam qualquer informação da Segurança Social, e isso é um fator de enorme preocupação, porque depois de amanhã é dia de, aliás, amanhã, dia 30 de Abril, é o último dia útil do mês e é dia de pagar salários e isto para nós é um enorme constrangimento. E, portanto, como voltar a referir, que no caso do lay-off iremos divulgar um guia simplificado de específico para a renovação, para que as empresas possam estar melhor apoiadas e que será, naturalmente, exclusivo para os nossos associados.